E aí, galera, beleza? Eu sou o Geek e saiu o trailer oficial de Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, finalmente! Como vocês sabem, eu tô aqui pra analisar, teorizar e tirar o máximo de informações possíveis desse trailer. Bora lá! Galera, se vocês perceberem que minha voz tá um pouco estranha ou algo assim, é porque minha garganta não tá muito boa. Inclusive, é por isso que esse vídeo tá saindo só agora. Eu ia esperar ficar 100% melhor, mas eu tinha que fazer esse vídeo logo. Tô melhor que antes, mas não 100%. Mas eu vou melhorar. Enfim, vamos lá. O trailer começa com o Miles já mais velho, observando o Brooklyn sozinho, meio pra baixo. Logo sua mãe chega dizendo, é, zoei a sua onda, né? Meio que tentando imitar o Miles falando. O contexto da cena é o seguinte. Como já foi dito, o Miles terá problemas em conciliar sua vida normal e a vida de herói. Isso irá gerar conflitos com sua família. E essa cena acontece após um desses conflitos. O Miles e sua família estará em um tipo de evento. E por algum motivo, irá rolar essa discussão. E o garoto sairá do local, deixando seu pai falando sozinho. Então sua mãe vai conversar com ele, explicando que é difícil o ver crescendo. De garotinho a homem. Ela o deu todo amor. O ensinou que ele pode ser quem ele quiser. E agora ele quer sair pelo mundo, fazendo coisas incríveis. O trailer dá indícios de que ela sabe sobre o Miles ser o Homem-Aranha. Principalmente ao dizer essa última frase. Além disso, quando ela se aproxima, ele diz. Dá pra ouvir o seu silêncio. Ou seja, ele percebeu ela se aproximar sem olhar pra trás. Usando o sentido Aranha. E ela nem se surpreendeu com isso. Só que como isso é no começo do filme. Acredito eu que seus pais ainda não sabem sobre o seu segredo. Voltando a conversa. A mãe continua dizendo que tem medo de não cuidarem do filho como eles cuidam. E faz o Miles prometer que não vai deixar o menininho dentro dele esquecer de onde veio. Nem duvidar de que é amado. E não deixar ninguém dizer que ele não pode ser o que quiser. Discurso que tem tudo a ver com o que o Miles viverá no filme. Ele terá que seguir sendo o que ele é. Escolher a maneira certa de fazer as coisas. Durante a conversa, imagens desse e do outro filme são mostradas. Uma delas é do Miles salvando um táxi. Com a placa DT-1207. Pesquisando isso, a única coisa encontrada em relação a Marvel. É uma terra com informações muito escassas. Onde os habitantes nascem meio aprimorados. Com poderes. Nada muito relevante. Sobre a cena do reencontro de Miles e Gwen. Houve muitas mudanças. A não ser que sejam cenas diferentes. O que eu duvido muito. Antes o Miles vestia uma camisa cinza. Agora ele usa uma camisa de manga longa com uma regata de basquete por cima. Escrito Brooklyn 42. Que é o bairro onde ele mora. E 42 é uma possível referência a aranha que o picou. Que continha esse mesmo número. Até alguns objetos foram removidos ou adicionados à cena. E a Gwen agora usa o que parece ser um casaco cor de rosa. Em seguida vemos a famosa cena do Miles viajando pelo multiverso. Com a Gwen. Até chegar a um lugar literalmente lotado de pessoas aranhas. Tem o Homem-Aranha do PS4. Homem-Aranha MK2 que também é do PS4. Mary Jane. Aranha Steampunk. Spider Cop. Homem-Vergonha. Lobo-Aranha. E vários outros. Tem muito Homem-Aranha de todos os tipos. Após essa cena vemos Miles e Gwen ainda no mesmo local. E atrás deles há algum tanto suspeito. Mas já já falo sobre isso. Guarde essa imagem na sua memória. Porque essa coisa pode ser um dos itens mais importantes do Aranha Verde. Seguindo em frente temos o retorno do amado Peter B. Parker. Que aparece de roupão com a mochila de carregar neném. Sim. Ele e a Mary Jane tiveram uma filha. A May Day. No trailer só aparece sua mãozinha. Mas foi mostrado uma concept art revelando o visual dela. É uma fofura na moral. O trajezinho dela mano é muito lindinho. E detalhe. Ela tem um olho castanho como o Peter. E outro azul como a Mary Jane. Essa condição se chama heterocromia. Nas HQs May Day Parker se torna a Spider Girl. Mas isso é uma longa história. Para outro dia. Ela até chegou a usar o uniforme do Ben Rayleigh. Mas enfim. Temos aqui uma das melhores cenas desse trailer. A entrada triunfal de Jessica Drew. A mulher aranha da Terra 404. Numa moto surrando uma versão alternativa do Abutre. Já havia sido revelado há tempos que ela estaria no filme. Inclusive grávida. Como falei em um vídeo aqui no canal. E como é nas HQs. Essa cena pode ser no início do filme. Quando Jessica e Miguel O'Hara chegam ao universo da Gwen. Para ajudá-la a derrotar o Abutre. Que veio de outra dimensão. E acabou chegando a Nova York da Gwen Stacy. Nesse rolê todo. A identidade de Gwen acaba sendo revelada a seu pai. Inclusive. É o policial que caça a mulher aranha. E mesmo sabendo que ela é sua filha. Avança com a prisão. O que força Miguel e Jessica a fugir com Gwen. Para outra dimensão. Nessa confusão toda. O'Hara revela. Entre aspas né. Que após a luta com o rei do crime. Brechas foram abertas no multiverso. Emitindo que vilões viajem para outros mundos. Causando problemas. O que eu tenho certeza que é mentira. O Miguel não é tão mocinho assim. Mas eu já já falo sobre isso. E na moral. O visual da Jessica tá lindo demais. Sério. Eu achei tão da hora mano. Eu gosto da versão dos quadrinhos. Mas essa me conquistou de uma forma que meu Deus. A cena seguinte mostra o que parece ser. A Gwen levando o Miles para conhecer o Miguel. Será o primeiro encontro do Miles com ele. Logo depois vemos o próprio Miguel. Assistindo a uma filmagem dele. Com uma garotinha. Que possivelmente é a sua filha. Chamada Gabriela. Como mostrado no rodapé do arquivo. E pelo tom melancólico da cena. Algo aconteceu com sua família. E desencadeou todo esse problema no multiverso. Só que mais pra frente eu vou desenvolver isso. Seguindo adiante. Vemos Peter B. Miles. Gwen. E Miguel. Observando as teias de laser. Se tecendo em volta deles. Creio que isso seja a representação do multiverso. Ou aranha-verso. E cada um desses epitágonos. É um universo diferente. Com um totem da aranha. Ligados por essas teias que conectam essas dimensões. Pra quem não sabe. Totens da aranha são aqueles que possuem poderes de aranha. Em cada universo. Todo universo possui um. Para manter o equilíbrio. Tanto que nas HQs. Antes do Peter. Havia um cara com esses poderes. E foi ele que revelou toda essa história pra ele. Vem aí. A cena mais eletrizante do trailer. Miles versus todos os aranhas. Inclusive contra o Miguel. O que já havia sido insinuado no outro trailer. Se confirmou. O Miguel terá um antagonismo no filme. E o Miles ficará contra ele. Eles terão um problema. Mas soluções diferentes. E parece que a do Miguel. Não é uma solução tão legal assim. Por isso o Miles o confronta. E o Miguel coloca os aranhas contra ele. E isso teremos dois grupos formados. O Miguel com a Jessica. E vários desses aranhas. E o Miles com Gwen. Peter B. Os aranhas presentes no outro filme. E outros que já estão confirmados no filme. Como por exemplo. O Spider-Man. Spider-Punk. Spider-Man India. Que segundo os produtores. Terá uma boa importância no filme. E até teve seu visual revelado em concept. Apesar de não estar no trailer. Assim como o magnífico Spider-Punk. Que tá simplesmente lindo. Tendo dois grupos formados. Um tentará impedir o outro. Mas obviamente. O ideal certo vai ser o do Miles. Só que afinal. O que aconteceu? Óbvio que não foi o que o Miguel disse. Sobre a batalha com o Rei do Crime. O que quer que tenha ocorrido. Foi antes disso. E permitiu que o Rei do Crime. Abrisse aqueles portais multiversais. E é certo que foi o Miguel. Que desencadeou tudo. Após alguma coisa ter acontecido com a sua família. Vamos as teorias. Lembra da cena. Que o Miles e Gwen. Chegam ao local lotado de aranhas. E atrás deles. Tem uma figura. Que eu pedi. Para que vocês guardassem na mente. Então. Aproximando a imagem. Podemos ver. Que aparentemente. Parece alguém de braços abertos. Com pernas de aranha. E está aprisionado. Quando é mostrado. Que o Miles e o Miguel serão rivais. Vemos mais de perto. Essa criatura. Tecendo algo ao redor do Miles. E o Ohara. Correndo para impedir. Que esse processo se complete. É quase certeza. Que esse ser. É uma adaptação. Do mestre Tesselão. O controlador. Da teia da vida. E que é responsável. Por manter ele estável. Mas. O que ele está fazendo ali. Bom. É provável. Que algo tenha ocorrido. Com a família do Miguel. Algo muito ruim. Irreversível. E ele sequestrou o mestre Tesselão. Para usar seus poderes. De viajar pelo multiverso. Fazendo uma bagunça. Que se iniciou. Com os eventos do primeiro filme. Claro. Eu posso estar. Totalmente errado. Mas uma coisa é certa. A família do Miguel. Está envolvida nisso. Ele sequestrou o mestre Tesselão. Está cagando o multiverso todo. Querendo fazer algo. Para benefício próprio. E enganando todos esses homens aranhas. Menos o Miles. E seu grupo. A maioria das teorias. Que eu fiz com o meu amigo Stan. Está se cumprindo aparentemente. Em uma série de vídeos. Que fizemos. Explicando todo esse rolê do Tesselão. Os verdadeiros vilões do Aranha Verso. E muito mais. Vai lá conferir. Que você vai ver. Que faz total sentido. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição. Porque é muita coisa para explicar. Continuando no trailer. Temos aí o visual do O'Hara sem máscara. Com características seguindo os quadrinhos. Sendo latino. Da parte de mãe. E irlandês por conta de seu pai. E na moral. Quem vê essa cena. E diz que o Miguel. Vai ser do bem nesse filme. Evita ficando louco. Olha essa cara de vilão mano. O cara está querendo destroçar o Miles. É louco. Finalizando o trailer. Temos a Gwen dizendo ao Miguel. Que na tese. Eles eram para ser os mocinhos. E o Miguel rebate dizendo. Nós somos. Enquanto vemos o Haru Miles. E nesse ponto. Já sabemos que o ser mocinho do Miguel. É de uma maneira totalmente errada né. E como vimos o Miles. Usando o tese dão sozinho. Para ir recrutar a sua equipe. É provável que inicialmente. A Gwen fica ao lado do Miguel. E posteriormente ao perceber. Ou descobrir. Os verdadeiros planos dele. Se juntará ao seu amigo. Detalhe. O Mancha. Ou Spot. Personagem divulgado como. O vilão do filme. Nem apareceu. E a única coisa ligada a ele no trailer. São esses portais. Que aparecem durante um glitch. No início. Se eles estão realmente achando. Que um vilão classe B. C. Seria o vilão de um filme. Nessa magnitude. Ele será só um fantoche. Uma peça nesse xadrez. Um antagonista pequeno. E futuramente. Os verdadeiros vilões serão revelados. Além do trailer. Tivemos outras informações também. Como por exemplo. Uma nova sinopse. Que diz. Abre aspas. Depois de se reunir com Gwen Stacy. O amigão da vizinhança do Brooklyn. Homem-Aranha. É catapultado. Através do multiverso. Onde ele encontra. Uma equipe de pessoas aranhas. Encarregadas de proteger. A existência do multiverso. Mas. Quando os heróis entram em conflito. Sobre como lidar com uma nova ameaça. Miles se vê confrontado. As outras aranhas. E precisa repensar. O que significa ser um herói. Para salvar as pessoas que mais ama. Fecha aspas. Houve também. Mais duas concept artes. Uma do universo da Gwen Stacy. A Terra 65. E uma do mundo do Miguel O'Hara. A Terra 928. Que por sinal. Parece ser nessa terra. Que o Miguel reuniu todos os aranhas. Além disso. Quando perguntado. Sobre se o filme terá. Uma grande música. Como o primeiro. Teve-se um flower. Os produtores revelaram que sim. E quem está trabalhando nessa música. É o artista. Metro Boomi. O criador do incrível álbum. Heroes e Villains. Bom galera. É isso. Deixa claro aqui. Que esse vídeo. Foi feito com a grande ajuda. Do meu amigo Stan. Que vocês provavelmente conhecem. A gente está indo nessa jornada. De fazer vídeo sobre o Aranha Averso. Juntos. Em parceria. E ele me ajudou demais. A analisar esse trailer. O plano era fazer essa análise. Parte 1 no canal dele. Ou parte 2 no meu canal. Parte 1 no meu canal. Ou parte 2 no canal dele. Mas no momento. Ele está com o canal pausado. E preparando muita coisa. Para o retorno. O cara está focado demais. A gente conversou muita coisa. Sobre esse trailer. Se eu fosse colocar tudo nesse vídeo. Seria um podcast. Quando o filme lançar. O canal dele já vai ter voltado. Com certeza. E a gente vai continuar fazendo. Essa parceria do Aranha Averso. Eu vou deixar o canal dele. Daí na descrição. Caso alguém aqui não seja inscrito. E aguardem que o Mano está retornando. E é isso galera. Eu ficando por aqui. Um abraço. Mano falou e fui. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau